Senta Carol, o maloqueiro puto Senta Carol, o maloqueiro puto Senta Carol Respeita médio, moço Esse médio aqui tá incomodando Charmãozinho, parabéns Ó, quem tá falando é os meus, os meus Eu quero ver, é os críticos falar agora A opinião dos meus vale ou não vale? Kito, vai ficar aqui bebendo, não vai passar o som não, rapaz Trabalha em primeiro lugar, depois da caixa Durante e depois Ludicebius Vai, vai, vai Vem, vai, 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 vai Trava, sentando tu trava, vou subir tu trava, 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 trava Que foi? É não, eu vou fazer a chamada Eu vou fazer a chamada Meu Deus do céu Essa mulher só é um cão Eu vou fazer a chamada da música A música que eu estourei no Instagram Ó, eu vou botar no 55 55, viu? Agora eu vou voltar ela E vou subir Não, não voltou não, vou voltar agora E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vocês viram filmando lá Lá dentro dos três médios lá Eu queria ver era vocês A sensação de estar lá onde eu estava Eu estava lá nos médios Ô, a pegada do médio está absurda Eu estou tocando com a 2.500 Não é o A3.500 Vou aumentar até mais, ó Por causa de vocês, ó Do YouTube Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eita meu Deus do céu, eu tô com medo sabe de que? De alinhar esse som Eu tô com medo de alinhar esse som E perder a pegada que ele tava tocando hoje, agora Mas depois que alinhar ele tem que tocar mais, ó Tem que tocar mais Eu tô com medo de perder essa pegada aqui Entendeu? A pegada tá boa, meus Ó o médio, ó Aqueles caras, o... Aquela galera que é entusiasta do som automotivo Um som nunca foi alinhado Esse som não tá alinhado Tá tocando desse jeito Se alinhar é pra melhorar ou não? Deixa aí os comentários aí É pra melhorar o alinhamento Olha, ó, o nenê trouxe, ó Com alinhamento é pra melhorar ou não a tocada? Porque O negócio tá, tá diferente Ué? É pra melhorar ou não a tocada? A dança boa pronta A sonsolete eu sei que não gosta de mim Mas eu não dou porra Eu sou feliz e vou cantando bem assim Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta No bar da Ana ou no esquina 10 Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta No bar da Ana ou no esquina 10 Rapariga é gente fina Raparigas para mim são nota 10 Vou curtir uma seresta No bar da Ana ou no esquina 10 Rapariga é gente fina Uma cabra danada Alô, babal do pandeiro Vem pra cá, Confeita Vem pra cá, Confeita Eita forrozão Essa é a história lá em casa E o Mercado Nunes E o Sonjão Vamos passar em casa Fique em casa Eu tô invocado Vem com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando eu faço Eu tô invocado Com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando eu faço Eu tô sem malícia Essa daqui estourou no Instagram também O histórico do Instagram bombome Que foi ali Caiu ali Eu tava falando essa música Que estourou no Instagram Essa daqui O grave vai Olha o 3K3 O 3K3 vai tocar agora Sabe aquele pontinho Quando tu escuta Tu não para mais Envolvendo Contagiando Sente a vibe No que ele faz Sabe aquele pontinho Quando tu escuta Tu não para mais Envolvendo Contagiando Sente a vibe No que ele faz Ei Júnior Ei Júnior A polícia A polícia do burro Eu tô emocionando Ela põe É cortei Cortei Eu senti Quando eu dar uma arrancada Ele fazia assim com os pés Olha essa desgraça Não falava nada Eu vi Eu tava esperando eu cair Era novo Quando eu dar uma arrancada na moto Ele fazia assim Eu não falei É que nem um carro Ele puxar a embreagem Aí jogar a terceira Eu fiz a desgraça Nada nem soltou a embreagem De uma vez Aí ainda Eu achava a primeira Segura Ainda que eu pegava a terceira Pode ser até a quinta Aí Faz do mesmo jeito O cara não tem jeito Pra não tirar os pés do cu ali Ele falou Ele achava bonito Essa desgraça Que fome Vou botar a musga Vou botar a musga aqui Porque o pessoal Sabe nem conversa Bota o swingão Swingão É Swingão Com esse Swingão Suingão Suingão Os camarada Passar um swingão bom aqui Calma aí Eu aumentei o volume daqui Vou baixar o volume daqui Do DVD E vou aumentar o volume Do toca CD Que é esses dois Esses dois é do DVD Olha aí Olha aí Olha aí Essa aqui vai virar moda A nova brincadeira Que se chama Bate e foda Depois do moçamento Essa aqui vai virar moda Nova brincadeira Que se chama Vai Bate e foda Bate e foda Só se vai Eu boto na sua teca Você tá lá Bate e foda Bate e foda Para o Brasil O mundo Não vai existir Vem eu do algo de pá Junzinho da draga Vai E foda E foda E foda Só que não Vem aqui 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 Nada Música 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 Fala, bolsinho do fio do rosto O colo terrorista Minerador Veneza, André Jefferson de Caxias Exploda Life Music Seja VIP, o Zipoque de moda Lava Jato Paulinho Ipec, o rei do iPhone, Lorreges e Edras Essa porra vai pecar Sexy Sensual Sexy Sensual Quero ver você Nas alangas Sexy Sensual Sexy Sensual Quero ver você A dança do crau Aí concorrência Segura essa pressão Um, dois, três, dois Go, 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 go Aqui é o pendrive do Charmosinho Exclusividade de Timon Maranhão Eu vou botar o pendrive Faz o quadradinho e vem Vigilão, vigilão, vigilão Vigilão, vigilão, vigilão Vigilão, vigilão, vigilão Vem o saltequinho Vem o gostãozinho Vem o gostãozinho Levo-te o copo Brinque no ar Chegou a hora de curtir, canta bem alto Levo-te o copo Bota pra dentro Chegou a hora de fazer o movimento Levo-te o copo Brinque no ar Chegou a hora de curtir, canta bem alto E já percebeu Que quando você sorriu o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Estourou Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Faz a maquininha que hoje eu faço secar Vigilão, 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 vigilão Vigilão, 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 vigilão 次Playback Vigilão, 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 vigilão Lá no camarote eu fiz mal Vigilão, 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 vigilão.